Tudo bom pessoal, como é que vocês estão? Mais um vídeo para o meu vlog lá aqui no YouTube, né? Hoje eu vou fazer um vídeo falando de uma ferramenta chamada Spiceworks, tá? É uma ferramenta op-source, né? Que inclui várias funcionalidades, né? Em uma delas é o controle de rede, onde a gente consegue fazer o inventário pela rede da empresa, tá? Seja desktop, seja notebook, roteadores, switches, os servidores que tem na sua rede, se você tiver servidores, né? É uma ferramenta interessante, né? É fácil de usar, não é difícil, tá? Se você tem uma empresa pequena, até 20 máquinas, às vezes você tem um controle, né? Um manual, mais ou menos, tem noção de quantas máquinas tem, quanto é de memória, qual Windows está instalado, né? Quais são Windows, quais são Linux, quais são os softwares que estão instalados e assim por diante, né? Agora se a empresa começa a crescer, né? De 20 máquinas passa para 100, mais de 100, fica mais difícil para você ter esse controle, né? Essa ferramenta te ajuda nisso, né? Você manda fazer uma varredura na sua rede, vai fazer um inventário para você, vai falar quantas máquinas tem conectada, quantas são Linux, quantas são Windows, qual mais aplicação tem instalado nelas, né? Aí você consegue acompanhar quanto tem de memória, quanto tem de HD, se as HDs estão cheias e assim por diante. E com essa ferramenta você também consegue fazer o controle, né? Melhor do seu equipamento, né? Às vezes você consegue verificar que precisa mais de memória, às vezes os computadores estão com o HD pequeno, tem que trocar o HD, né? E assim por diante, né? Então eu vou mostrar para vocês essa ferramenta, tá? Chama Spiceworks, infelizmente ela só funciona no Windows, tá? Não tem para Linux, nem no Linux usando o Winning lá, você não vai conseguir instalar ela. Pelo menos no que eu andei lendo aqui, o pessoal não conseguiu, né? Só que eu também não me aprofundei muito também se eles conseguiram funcionar no Linux ou não. Vou estar mostrando para vocês como que ele é, né? É fácil de usar, apesar que aqui em casa não vai mostrar muita coisa, porque eu vou ter dois, três computadores no máximo ligados aqui. Mas é bom quando você pega uma rede grande que tem mais computadores, que aí sim fica gostoso de mexer nele, né? Você começa a ver quantas máquinas tem, quantas impressoras, né? E assim por diante. Aí começa a montar um gráfico bonito, você começa a animar para fazer o controle, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui a ferramenta, né? Então eu vou criar uma máquina virtual aqui, vocês vão acompanhar comigo criando uma máquina virtual, né? E a gente fazendo o processo de instalação e varredura da minha rede aqui de casa, né? Bom pessoal, nós estamos aqui na tela do computador, né? Então para a gente dar continuidade, o que eu tenho que fazer? Tenho que criar uma máquina virtual, né? Então eu vou vir aqui no meu VirtualBox que eu já tenho instalado aqui no meu Linux, tá? Abriu o VirtualBox. Então eu vou criar uma nova máquina virtual. Vem aqui no novo. Como eu já tenho uma ISO do Windows 10 nesse meu computador, eu não preciso baixar ele, tá? Se você não tiver, você entra no site da Microsoft e baixa a imagem do Windows, tá bom? Vou deixar como Windows mesmo, vai que às vezes eu preciso para algum outro projeto, né? Só que aqui a versão tem que mudar para o Windows 10, 64-bit. Memória eu vou aumentar um pouquinho mais, porque como esse computador tem bastante memória, eu não preciso estar me preocupando muito com memória com ele. Então, ele tem 16GB, então eu posso colocar um pouquinho mais de memória nas minhas máquinas virtuales que eu estou testando. Só o HD eu não vou criar com 50, eu vou deixar com 20GB, porque como esse Spaceworks, ele é arquivo pequeno, não ocupa muito espaço. Então eu vou deixar só com 20GB, tá bom? Vou mandar criar. Já criei ele, tá? Só que antes de criar uma máquina virtual, eu tenho que vir em configurações, eu quero mexer em mais algumas coisas nele, né? Como por exemplo, que no sistema, como a máquina é boa, eu vou colocar mais um processador na máquina virtual. Então a máquina virtual vai ficar com dois processadores, tá bom? Aqui na parte de CD, eu tenho que selecionar onde está a minha ISO do Windows, né? Então eu vou vir aqui, ó. Ele coloca, sempre abre aqui atrás, tá? Aqui a ver do Windows, Open. E a rede, a rede, quando você cria uma máquina virtual por padrão, ele cria como NAT, tá? Então eu vou mudar aqui para ele pegar a internet, tá bom? Pronto, seu novo USB eu não vou precisar. Compartilhamento de mim passa, por enquanto também não. Então eu vou dar OK e vou executar a máquina, tá? Para ele estar rodando, a gente começar a instalar o Windows nela. Pessoal, quem já estiver abrindo a minha outra tela, pera um pouquinho aqui, deixa eu puxar para cá. Então, vocês que tem um pouco mais de experiência na área de informática, já sabem criar uma máquina virtual, tá? Vocês podem estar passando para frente essa parte, não tem problema nenhum, tá bom? Eu vou fazer esse procedimento, porque vai com as vezes alguma pessoa que está iniciando uma área de informática, não sabe criar uma máquina virtual, né? E já acompanha aqui, em vez de ter saído, está saindo desse vídeo para criar uma máquina virtual e voltar novamente, tá bom? Depois eu vou acelerar o vídeo, tá? Para não ficar muito demorado essa parte aqui. Aqui na parte do teclado, eu gosto de colocar o ABMT2, tá? Avançar. Vou clicar em instalar agora. Deixa eu fechar isso aqui. Ele está inicializando, tá bom? Vamos esperar ele inicializar. O coquinho já era. Aqui acabou já. Não tem mais coca, não. Não é nesse calor, a coca está igual água, não? Esqueci de colocar a cerveja, né? Então eu tive que beber coca. Como a Pateste, eu não preciso do serial do Windows, eu vou colocar não tem a chave, tá bom? O Spiceworks, ele só funciona, tá? Com o Windows que tem parte de compartilhamento de arquivo, compartilhamento de rede, tá? Por exemplo, o arquivo home, esse home single language, às vezes até o Educate, o Educate eu nunca testei, tá? Mas com o home não funciona, qualquer versão do home não vai funcionar, tá? Essa varredura da rede. Então eu aconselho colocar o Windows 10 Pro, que eu estou selecionando aqui. Avançar. Aqui ele vai copiar os arquivos, tá bom? Nessa parte que eu vou estar acelerando, tá? Vou acelerar o vídeo para ir mais rápido, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. o que é tá pedindo permissão para você de tudo o windows quer saber de tudo da sua vida você vai fazer no windows agora tá chato pra caramba o capa uso pessoal eu quero uma conta offline eu não quero vincular com a minha conta a experiência limitada o que eu vou colocar o usuário vai ser meu nome é o que alexandra mesmo e a senha vai ser um dois três tá gente como que é para a teste não ficar com que eu não sei complicado não tá se fosse um servidor alguma coisa colocaria uma senha muito mais forte mas é para teste não eu não vou ficar perdendo tempo assim não aqui a gente começa com as porcaria lá tudo não o básico não 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 aqui também não agora não então já está instalado isso é coisa pessoal minha o que eu vou fazer eu vou instalar uma opção para mim deixar a tela cheia aqui para a gente mexer isso é porque eu prefiro assim fica mais fácil de mostrar com a tela cheia fica mais fácil de mexer na máquina virtual aqui que eu fiz em device parte de cd eu vou pedir para ele baixar ok insert vim aqui em device insert cd imagem ele vai aparecer não sei se vai aparecer novamente porque eu já instalei ele não vai aparecer então tá bom então porque ó tá vendo fica tudo minimizado aqui fica ruim de mexer então eu gosto mais de vir aqui deixa o computador aqui então isso aqui é uns 64 bits então é esse arquivinho aqui tá e aí pede para iniciar vou pedir para iniciar agora não daqui a pouco reiniciar aqui eu vou mostrar para vocês qual a diferença sobre aqui ó mandar tela cheia o jeito que ele vai ficar tá vendo e não pega a tela cheia ficou uma parte preta ainda tá bom então é só porque essa instalação desse cd virtual que eu fiz ele vai dar para a gente pegar tela cheia e aí mesmo que eu vou deixar aqui vai iniciar 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 novamente tá qual que a diferença agora você vem aqui tela cheia e pronto agora ele pega toda a tela cheia mesmo do computador tá vendo deixar ele bem aí vai iniciar aqui vou chegar e aí vai iniciar aqui vamos ver se a internet está funcionando . a gente tá baixando o arquivo tá . . . . . tá vendo como aqui pega a tela inteira agora não fica aquelas rebarbas em preto por isso que eu gosto assim e também aparece tudo aqui embaixo certinho tá vendo tudo aqui bonitinho aparece tem que pegar a parte preta aqui e aqui vamos lá então vamos lá no site spaceworks.com tá nós vamos baixar o aplicativo tá bom é uma pequena espaço eu vim aqui ó a tua pp vem aqui no inventário e aí você vai clicar aqui para o download tá é a única coisa que ele exige que você cria aqui um e-mail e uma senha tá e depois quando vocês também vai estar esse aqui no windows e vai pedir o mesmo usuário mesmo usuário mesmo sem então vocês tem que guardar usuário a senha tá bom eu não vou preencher porque eu já baixei o arquivo então não vou não vamos preencher novamente vamos preencher novamente para ver se a gente tá acessando não sei se ele vai deixar eu eu baixar porque eu já tenho usuário lá vamos ver aqui eu eu achei que aqui eu já tinha baixado uma versão de teste mas é que deixa eu baixar muito bom já tá baixando aqui e aí fechar aqui e aqui e aqui Vamos lá, não ligue e salva, não dou loads, né? Aqui, o carinha tá aqui, ó. Vamos executar ele. Ou você pode dar dois cliques, tá? Ou você vem aqui, o botão direito, executar como administrador, tá bom? Tanto faz, vai funcionar dos dois jeitos, tá? É, já é meia-noite e quatro já, hein? Uma sexta-feira, muito bem. Mas aqui é a porta, eu vou deixar 80, que é o padrão dele, tá? Não vou mudar. Aqui também eu não mudo, deixo, não desmarco nada, vou pôr next. Também deixo a pasta padrão, eu não mudo. Deixa eu instalar. Nossa, mesmo comenteador de gato, tá calor, tá acessado, meu Deus do céu. Tá, eu desmarco esse para estartar junto com o Windows, tá? A não ser que fosse, como for um servidor, é bom saber que você deixar marcado, né? Que aí ele vai estartar junto com o Windows. Como que é para teste, eu não vou deixar marcado, não, tá? E deixo para ele criar o atalho lá na área de trabalho, tá? Pronto, ele já está criado o atalho, está aqui, né? Vamos clicar duas vezes. Ele já apareceu aqui embaixo, ó. Aí ele abre o navegador, tá? Não importa qual navegador que você tiver. Qual tiver definido como padrão, seja o Internet Explorer igual está aqui, que eu deixei ele aí. Como um, é para teste, eu não baixei o navegador, né? O Chrome, o Mozilla, o Brave, qualquer outro que você, qualquer outro navegador que estiver utilizando, tiver como padrão, ele vai abrir nele, tá bom? Ele sempre abre, ele funciona pelo navegador. Essa parte que demora um pouquinho mesmo, tá aqui, é normal. Então, eu vou fechar essa mensagem aqui daqui, tá? Então, aqui eu vou digitar o usuário que eu criei lá. Foi o e-mail, né? A senha que eu criei. Vamos lá, né? Vou colocar nunca aqui, para não. O que ele fala para colocar onde você trabalha? Eu vou colocar qualquer coisa. Salvar aqui. Aqui pergunta, né? Eu vou clicar aqui, ó. Para descobrir e monitorar a minha rede, tá? Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Aqui ele pede, vamos supor que a sua rede, você tem Windows e Linux, tá? Eu aconselho, em todas as máquinas da sua rede, você criar um usuário com uma senha padrão, tá? Você ir lá nos usuários e criar uma senha, um usuário e senha. Para quando ele está monitorando, ele já acessar aqui esse usuário e essa senha, tá? Porque se não, se você deixar aqui tudo, vem dizer assim, sem usuário e sem nada, é complicado também na empresa, né? Então, aqui, ó. Eu vou deixar aqui o meu usuário, é... Deixar o meu usuário com o Alexandro, que é o usuário que eu tenho aqui, né? Agora, eu só não sei... Essa é a senha, né? Do meu Linux, tá? Do meu Linux, tá? Do meu Linux é esse usuário aqui também, com essa senha aqui, ó. Como o meu computador no quarto, se eu não me engano, tá sem senha, porque... Meu sobrinho vem e usa, meu irmão usa, né? Meu pai também usa lá no quarto, eu não coloquei senha. Então, vamos ver se ele vai descobrir, né? Impressora, como eu não tenho nenhuma impressora na rede, então, não vou configurar. Eu creio que só esse aqui já vai descobrir pelo menos três máquinas. É a máquina virtual que eu tô usando, que é aqui onde tá o Spiceworks, né? Vai usar a máquina do notebook, que é o Linux, e vai usar o Windows lá no meu quarto, que é o do outro computador. Vamos ver. Do que no botão, reboot o Eventware. Eu tô revisando o inventário. Vamos aguardar que ele vai estar processando. Olha lá, ó. O meu computador lá no meu quarto, que tá com o servidor, ele já achou, ó. Ele ainda tá verificando ainda. Olha lá. Ele não acabou de verificar ainda. Ele tá verificando, tá vendo? Deixei ele terminar. Ele achou seis equipamentos na rede, tá? Já verificou três, tá bom? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Vamos ver aqui, ó. Pega aqui. Beleza. Agora aqui eu venho aqui da dashboard. Eu só vou mudar um... Aqui, ó. Aqui ele me mostra, ó. Uma prévia de quanto sistema operacional eu já achou nome na rede, tá vendo? Então, eu não achou um Windows 10 Pro e um POP OS, tá vendo? Que é o meu Linux, que é o desse notebook que eu tô mexendo, tá bom? E aqui também ele me dá uma... Vamos subir isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo subir isso aqui mais pra cima. Aqui, ó. Deixa eu deixar aqui, ó. Eu gosto de deixar ele aqui, assim, ó. Isso. Então, aqui ele achou um como servidor, um como estação, né? Então, vamos ver o que foi que ele achou aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a máquina virtual, tá vendo? A VirtualBox, ó. Se eu clicar aqui, aqui mais pra baixo, ela vai me dar informações sobre o equipamento, ó. Qual processador que tem, qual Windows está instalado, tá vendo? Quanto tem de memória, né? Quanto tem de HD, tá vendo? HD. Tudo certinho. Dá mais algumas informações aqui sobre o equipamento, tá? Só que tem as outras abinhas que te dão mais informações ainda, tá? Os discos, como é que tá em uso, né? Tudo certinho. Não tá o uso de disco. A internet, né? O software que tem instalado, ó lá. E vai me dar tudo que tá instalado nessa máquina virtual, tá? Vai que tá instalado porque foi o que já havia instalado no Windows. A única coisa que eu instalei a mais foi o Spiceworks. Mais nada, tá? Então, ele vai te dar todas as informações. Deixa eu ver se ele pegou o computador do meu quarto. Se ele pegou o meu computador do meu quarto, lá vai ter mais coisa. Como tá como o server, eu acho que é ele aqui, ó. Vamos ver. Não, mas aqui é o... É o meu notebook mesmo, ó. Olha lá. Então, aqui já vai mostrar pra mim quanto tem de memória real no computador, tá vendo? Então, tem 16 GB. O processador mesmo mostrou lá no anterior, né? O Intel Core 7, tá? O sistema operacional que tá instalado, né? Quanto tem de memória. Como que tá a minha HD, tá vendo? Os HDs, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Informações sobre a placa de rede, né? Se eu vir aqui em configurações, ó. Vai me dar mais informações. É isso que ele não me mostra o que tá instalado. Não vai me mostrar. Eu acho que como o meu computador do quarto lá tá sem 100, sem 100, hein, não vai pegar. Ele exige estar com 100. Deixa eu ver o que foi que ele achou aqui. O que mais ele achou? Quem não tá identificando, ó. Tá vendo? Aqui foi tudo os computadores que ele localizou, tá vendo? Então, ele achou o meu computador do meu quarto, que chama servidor, tá vendo? Só que ele não conseguiu o local. Ele tá dando um erro, tá bom. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês também, essa parte de scan aqui, ó. É... Aqui, se você for vir aqui nessas configurações, tá? Vamos supor que a tua empresa tem mais de uma rede, né? Tem empresa que funciona assim, é... A rede de servidores é, por exemplo, 192.168.1.1.1.1.1.2, né? E a rede de usuário é 192.168.15, alguma coisa. Tipo, 151, 152, assim por diante, né? Então, se você colocar uma outra... Uma outra rede, uma outra... Qualquer outra rende de IP, né? Você vai vir aqui e selecionar aqui, ó. Tem aqui, ó. Find, eu vou ser adicionar mais, tá vendo? Aqui você vai colocar outra faixa de IP que você tem na sua empresa. Por exemplo, 192.168. Vamos supor que eu tenha faixa... Faixa 5, por exemplo. A faixa 5 é do meu servidor, tá? Então, é... Ela tem que colocar certinho... Se é a barra 24, barra 32, entendeu? Tem que ter a quantidade certinha. A barra 24 quer dizer que é do 15.1 até o 15.254, tá? Então, aqui eu coloco 24, tá bom? E a BB, né? Você quer... Vamos supor que você quer... Você quer escanear só uma rede. Você seleciona qual rede que você quer, né? Quer escanear as duas? Você seleciona as duas redes, tá bom? E aqui não importa quanta senha você vai ter. Tem um... O Linux é por SSH, tá? Aí tem senha por SNMP. SNMP. E assim por diante, tá bom? Tem por HTTP também, tá? E vários tipos de acesso remoto aqui que você consegue configurar, tá bom? Lembrando que... Pra você conseguir... Por Spiceworks conseguir varrer o outro computador cliente, por exemplo, O Fire tem que ter as portas liberadas. Essa máquina aqui que ele colocou como servidor, na verdade não é o servidor, né? Ele é um notebook. Então, eu venho e clico nele aqui, eu consigo alterar as informações. Aí vem aqui no lapisinho aqui, ó. Edit. Então, aqui vem de ser server, aqui vai ser o quê? Vai ser uma estação de trabalho, um laptop. Vai ser um laptop, né? Aqui você consegue colocar a localização por departamento, tá? Você consegue colocar uma descrição dele aqui. Não? Vou colocar aqui como laptop. Vamos... Vou remover a visão de servidor daqui que ele não é. Eu estou olhando um pouquinho meio de lado, que é o webcam também na frente aqui, tá? Eita. Vamos salvar. Bom, deixa eu olhar nesse outro monitor que está gravando. Eu consigo ver tudo que está aqui também. Que tem um espelho dele. Pode ver que ele já sumiu daqui, ó. Deixa eu vir aqui para o dashboard. Olha lá, eu já fui para dois, tem dois como workstation, como estação de trabalho, tá vendo? É a máquina virtual que eu estou usando e mais o meu Linux, tá vendo? E assim por diante, tá? Aqui ele pegou alguma coisa que como... O que é esse que ele está usando aqui? Vamos ver. Tá, o servidor não conseguiu logar, porque não tem usuário lá e deu erro. Esse é o 926801, é o aparelhinho da internet, tá? O aparelhinho da internet. Então, esses dois aqui, ó, vai ser o celular do meu pai e o meu celular que ele está pegando. Deve ser isso mesmo, tá? Mas é isso, gente. Queria apresentar para vocês a ferramenta, tá? A ferramenta é bem interessante, tá? Ela fica bem interessante quando tem mais coisa na rede, quando pega impressora, servidores, um monte de máquina, né? Com Windows, com Linux, aí ela começa a ficar legal de mexer com ela. Com pouca coisa, assim, igual a minha rede, uma rede pequena que tem dois, três computadores só, não aparece tão legal a ferramenta, tá? Depois eu vou ver aqui, eu não lembro se eu tenho ou não algum exemplo com mais computadores. Se eu tiver um exemplo com mais computadores, eu coloco aqui no final, tá bom? Então, se não tiver, o vídeo vai ficar por aqui mesmo, tá? Então, muito obrigado por você estar assistindo mais esse vídeo, tomara que gostem, tá? É, devagarzinho eu estou perdendo o medo de gravar, né? Estou me soltando um pouco mais. Estou melhorando... Está melhorando um pouquinho mais nas edições, né? Então, devagarzinho nós estamos produzindo, estamos mexendo e automaticamente nós vamos melhorando a qualidade das coisas, tá? Antes eu não gravava a tela igual eu estou gravando agora no computador, né? Era direto do celular. Então, devagarzinho nós vamos ajeitando aqui e vou melhorando fazer mais vídeo-vídeo para vocês, tá bom? Então, é tudo de bom para vocês, tá? Até o próximo vídeo.